Nós vamos falar agora sobre a divulgação do resultado do Enem prevista para hoje. O INEP confirmou que o resultado será divulgado daqui a pouco e começam daqui a pouco também, a partir do dia 19, na verdade, as inscrições para o SISU. Nós vamos conversar a partir de agora com a professora Maria Rosália Ribeiro Brandin, que é pró-reitora de ensino de graduação da Universidade Federal do Piauí, pró-reitora interina. Bom dia, professora. Bom dia. Obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente, explicar a todos os piauienses que fizeram o Enem, que a partir de hoje fiquem atentos, que é essa nota do Enem que vai servir para a inscrição no SISU, não é isso? Com certeza. A nota do Enem, ela é quem baliza, não o processo seletivo, mas a concorrência. Exatamente. Então, nesse processo seletivo, a Universidade disponibiliza 3.554 vagas, distribuídas em 79 cursos, dos 5 campos que a Universidade tem. O Campo Sede, Teresina, e 4 campos fora de sede. Que são Parnaíba, Picos, Floriano e Bom Jesus. Sim. Esses campos, então, também com vagas abertas. Então, a senhora disse que serve para balizar a concorrência, né? Então, a partir do momento em que a nota foi divulgada hoje, a partir do dia 19, então, são abertas as inscrições para o SISU, aí o aluno aprovado no Enem, que não zerou a redação, pega aquela pontuação e escolhe o curso. É assim que funciona? É, em princípio, o aluno já pode ter a sua intenção de que curso ele quer ingressar. Entretanto, com a nota do Enem e com o processo de inscrição unificado, que é um processo nacional, ele vai ver como é que esse resultado lhe favorece ou lhe dificulta no processo de acesso à vaga no ensino superior. Antes de efetivar a inscrição no SISU, ele tem condição de avaliar a concorrência do curso e modificar a opção dele? É, porque, assim, durante o período de inscrição, ele pode fazer a inscrição em até dois cursos diferentes, né? E espera-se que, geralmente, a primeira escolha dele seja a escolha daquele curso no qual ele pretende e acha que o seu resultado de Enem melhor lhe favorece no processo de concorrência da vaga. De 19 a 22 as inscrições no SISU? De 19 a 22, inscrição no sistema do SISU. A partir daí, qual é a próxima etapa para o candidato? Bom, em 26 de janeiro, o SISU faz o que ele chama da chamada, né? Que é quando o aluno verifica em que curso ele, de fato, conseguiu ficar pela sua performance e pela demanda da concorrência. Na Universidade Federal, o acesso é somente pela nota do Enem e pelo SISU? Sim. Ok. Então, vamos só reforçar aqui as informações. Você vai acessar daqui a pouco, que está concorrendo aí no Enem desse ano, o site do Inep terá o resultado. Com o número da sua inscrição, seu CPF, você consegue acessar a sua nota e já também, a partir do dia 19, fazer a inscrição no SISU. São 3.554 vagas para a Universidade Federal do Piauí em 79 cursos, Teresina, Parnaíba, Picos, Floriano e Bom Jesus. São as informações. Eu queria agradecer a professora Maria Rosália Ribeiro Brandi, pró-reitora de ensino de graduação da Universidade Federal. Muito obrigada pelas informações. Obrigada a vocês também. Um bom dia para a senhora. Um bom dia para a senhora.